Olá, estamos num momento de muita alegria, comemorando 40 anos de trajetória ao lado dos notários e dos registradores, o que nos deixa mais alegres ainda por ser uma das atividades mais representativas da nossa sociedade e respeitadas. E não paramos por aí. Começamos em 83, trazendo inovações, evolução tecnológica, acompanhando as mudanças nos costumes, nas necessidades dos nossos clientes e trazendo melhorias para o dia a dia dos nossos clientes, que já são quase 600. Mas o mais importante é o que vem pela frente, que nós estamos rejuvenescidos aos 40 anos, criando uma nova plataforma de soluções, que nós demos o nome de Plataforma Orion. E essa plataforma tem realmente a pretensão de trazer muita coisa nova na informatização dos cartórios, baseada em software livre, computação em nuvem, aproveitamento de recursos dos mais modernos. E com isso nós temos certeza que vamos conseguir entregar para o nosso público e para o mercado de notários e registradores, muita novidade e muita inovação. E ficamos muito orgulhosos porque, se a gente olhar para o lado, é difícil encontrar uma empresa de tecnologia com 40 anos de trajetória. E uma das iniciativas que nos ajudou a chegar até aqui, sendo relevantes na nossa atividade, foi o que aconteceu em 2011, quando nós fizemos a fusão de duas das empresas mais conhecidas do segmento de informatização de cartórios, que era a CIPLAN e a CONTROL-M, e que dali se originou a CIPLAN-CONTROL-M-TI-SA. Nós continuamos absolutamente consolidados, temos o prazer de ter e o orgulho de ter um corpo de quase 200 colaboradores que seguem empenhados em oferecer serviços e produtos de bastante qualidade. E para aproveitar esse momento de 40 anos, nós estamos também fazendo uma mudança na nossa logomarca. É uma mudança visual para encurtar um pouco mais o nome e é essa marca que você está vendo aqui nesse vídeo. Daqui para frente utilizaremos a marca CIPLAN, uma mudança visual de nomenclatura, mas que não altera em nada os princípios que nos trouxeram até aqui. O respeito, o compromisso e o empenho em continuar oferecendo o que há de melhor em tecnologia para o segmento notarial e registral. Estamos assim preparados para os próximos 40 anos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho